Mucinha Cupcakes apresenta Receitas da Mucinha Oi gente, tudo bom? Eu sou a mocinha e hoje prepare-se Porque eu vou te ensinar a fazer uma receita de palha italiana Sim, palha italiana é uma receita incrivelmente fácil E você não vai nem acreditar quando eu te mostrar os ingredientes E ela é muito deliciosa Eu estava comendo o dia na rua e falei Põe um pouquinho, como que faz essa maravilha? E aí eu fui descobrir, fui fazer uns experimentos e ela é muito fácil Começar com os ingredientes, vamos lá Você vai precisar de uma lata de leite condensado Uma colher de sopa de manteiga 100 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite picado E um pacote de bolacha de maisena picadinho Só Eu estou já aqui com o meu leite condensado no fogo Eu vou fazer na verdade um brigadeiro gourmet Vou colocar aqui o meu chocolate já picadinho Eu estou usando o chocolate meio amargo porque eu gosto Eu acho que o chocolate meio amargo fica menos enjoativo e orna melhor para a palha italiana Mas se você quiser também pode usar o ao leite A palha italiana é basicamente brigadeiro misturado com biscoito de maisena picado E depois passado no açúcar de confeiteiro Ele é incrivelmente fácil de fazer, deliciosa Então a gente vai mexer aqui o nosso brigadeiro Até ele ficar um ponto um pouco mais firme Um pouco como se fosse para enrolar Aí eu te mostro o que a gente faz na sequência Vamos lá O meu brigadeiro já está no ponto certo Vendo que ele já começa a descolar do fundo Já começa a ficar firme Eu consigo já fazer um desenho Essa é a consistência que eu quero E agora tira ele do fogo E muito fácil Usando a própria panela mesmo para não ficar sujando muita coisa Coloca o seu biscoito maisena picado dentro Eu piquei ela nesse tamanho mais ou menos intermediário Não pica muito pequenininho não Eu quero que você sinta a bolacha maisena Coloca aqui dentro e você vai misturar devagar Até que tudo fique bem com o olho incorporadinho Vamos lá Só até mesmo incorporar os ingredientes Agora a gente vai colocar numa assadeira Eu estou usando papel manteiga Garanta que você usa papel manteiga Se você não despejar a sua palha italiana numa assadeira com papel manteiga Ele vai grudar Você não vai conseguir tirar ele daqui para depois cortar em pedacinhos Vai ser horrível de se trabalhar A não ser que você queira comer de colher mesmo Não tem problema Se não, usa papel manteiga O tamanho da assadeira Você que vai definir Se você quiser sua palha italiana mais alta ou mais baixa Eu estou usando uma pequenininha porque eu gosto dela mais alta Então a gente despeja aqui a nossa mistura E vamos espalhar por igual aqui na nossa assadeira O cheiro está divino Prontinho Prontinho Já espalhei aqui a minha palha Você viu que eu quis que ela ficasse até um pouco mais alta Então como ela fica firme e fácil de trabalhar Eu não ocupei todo o espaço da minha assadeira Se você quiser ela mais baixa Ocupa a assadeira que você tem toda Só Vamos levar ela na geladeira Por pelo menos uma ou duas horas Até ele ficar bem firme Porque depois a gente vai tirar Cortar em quadradinhos E colocar no açúcar de confeiteira Eu vou te mostrar a delícia que fica Geladeira Vamos lá Minha palha italiana ficou na geladeira por uma hora Uma hora e meia mais ou menos Olha como foi bom eu ter usado esse papel manteiga por baixo É fácil para tirar Quando eu abaixar Já consigo ver aqui a minha palha Eu vou cortar ela em pedaços O tamanho de cada pedacinho fica a seu critério Quadrados, retângulos, maiores, menores O que você quiser Tá? Ai, que coisa linda Agora eu tenho aqui um pouquinho de açúcar de confeiteiro E eu vou mergulhar cada pedacinho no açúcar de confeiteiro Tá? Vamos lá Ai, que delícia E aí a gente vai tirar o excesso Tá? A gente coloca ele aqui E Bate para tirar o excesso Tá? E coloca aqui no pratinho do lado Vamos fazendo isso até acabar Todas as nossas palhas italianas Um último Sempre tira um pouco o excesso Só para não ficar muito enjoativo E pronto A gente serve Já viu como papel manteiga foi importante? Saiu tudo com muita facilidade Só desprezar isso aqui Agora A melhor parte A gente provar Tô muito ansiosa Gente Sabe o que eu acho mais incrível? Como que pode Uma receita tão simples de fazer É brigadeiro com bolacha maisena picada Como pode uma receita tão simples ficar assim tão maravilhosa? Não precisa mais pagar uma fortuna Uma palha italiana Não quer confeitaria no lugar que você for comprar Faz em casa Faz em casa Muito fácil Não tem desculpa Não tem Faz Me diz depois o que você achou E eu te vejo com certeza numa próxima Tchau Tchau Opa Não Volta aqui Não acabou Já acessou o meu site Ou minha página no Facebook? Então curte a minha página no Facebook Facebook.com Barra Mocinha Cupcakes E o meu site www.mocinacupcakes.com.br Lá você pode me mandar um e-mail Ou quem sabe fazer a sua encomenda de brownie Cupcakes Cheesecakes Cinema Rose Um beijo Tchau Lá você